Guia-me, ó Senhor, na fulgurante luz, dá-me mais do amor que a glória me conduz. Guia-me, guia-me com Tua mão, Senhor, guarda-me, guarda-me do mundo enganador. Guia-me, bom Jesus, descanso eu terei. Rege-me pela luz que vem de Ti, meu Rei. Guia-me, guia-me com Tua mão, Senhor, guarda-me, guarda-me do mundo enganador. Guia-me, Salvador, na Tua santa lei. Guia-me, guarda-me em amor, Teu nome bendirei. Guia-me, guia-me com Tua mão, Senhor, guarda-me, guarda-me do mundo enganador. Guia-me, guia-me com Tua mão, Senhor, guarda-me do mundo enganador. Guia-me, guia-me com Tua mão, Senhor, guarda-me do mundo enganador. Obrigado.